De uma beijada Traçaste caminhos Pequenos singelos Para que eu passasse E depressa chegasse Não quero voltar Sem comigo Te levar Sem ti Nada vale a pena Sem ti Sem ti Sem ti Nada vale a pena Sem ti Sem ti De uma beijada Dá-se um abraço Me beijas a alma Me salvas Do nada Não quero voltar Fizem comigo Te levar Traçaste caminhos Pequenos singelos Para que eu passasse Para que eu passasse E depressa chegasse Eu não quero voltar Sem comigo Sem ti Nada vale a pena Nada vale a pena Sem ti Nada vale a pena Sem ti Sem ti Sem ti Sem ti Sem ti Sem ti Obrigado.